Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Vocês estão sabendo que a vizinha largou o marido e foi morar na casa do padeiro? Olha, é... Que coincidência, né? A vizinha foi morar na casa do padeiro. E a mamãe foi morar com o farmacêutico. Fala baixa. Não faça eu passar vergonha. A vizinha que tá certa. Ela, se quiser, vai comer baguete todo dia. Verdade, verdade. Tá certa mesmo, tem que arrumar um homem bonito e rico. Então tu vai morrer sozinho. Gente, vocês acreditam que ela, antes de ir embora, falou pro ex-marido. Você é um gordo encostado. É. Igual a certas pessoas que eu conheço. Eu não sou encostado não, tá? É isso que a vizinhança fala. A vizinhança fala porque não me conhece. Imagina se conhecesse. Américo, aí eu tenho que concordar, né? Você anda assim, mal arrumado, há muitos anos, né? Eu concordo, não. Porque quando você olha no reflexo do espelho, eu vejo o físico do Tiaguinho. Ah, mas com a pança do Péricles. Ô, Américo, de boa. Se você quiser, eu até te empresto o meu georredutor de gorduras que funciona de verdade. Você precisa se cuidar, que não você vai perder a mulher. É? Você tá muito prejudicado. E de quem é a culpa? Ah, da Luciana ou da Nina? Não, da genética. Eu tô acabado que nem o senhor. Ai, eu queria tanto que a Luciana arranjasse um daqueles gatos iguais aos da minha academia. Olha só, pode falar um negócio. Esses gatos da tua academia não tem a minha pegada, o meu cheiro de macho. Ô, Américo, isso daí é CC. Bom dia, família. Bom dia, filhão. Bom dia, papai. Você não sabe o que eu sonhei essa noite. Sonhou? Eu sonhei que você era um jogador de futebol milionário. Ah, sonhar não custa nada, né? Não, filha, olha só. Presta atenção, filhota. Senta aí, deixa eu te falar uma coisa. A vida é que nem o futebol. Cada um tem uma função. No caso, aqui em casa, eu tenho a minha, tá? O gandula? Claro que não. No jogo da vida, sabe o que eu sou? O perdedor. Bom dia. Bom dia. Tô lindíssima. Tô bonita, tô bonita. Nossa, Mãe Drasta, hoje você caprichou, hein? Obrigada. Tá aí. Tá toda maquilhada assim, por quê? Só falta ter depilado o tabuleiro do xadrez. Dá licença, amor, dá licença. Para com esse ciúme bobo, tá? Eu vou logo avisando que eu vou chegar tarde hoje. E como assim vai chegar tarde? Eu achei que... Eu tava achando que hoje o teu plantão ia ser, ó... Comigo. Hoje não, amorzinho. Hoje não, porque quando eu sair do trabalho vai ter happy hour. E eu vou chegar exausta. Vai ter o quê? Happy hour? Happy hour. Dispor do trabalho? Só o que me faltava, né, Luciana? Américo, pelo amor de Deus, Américo. É sempre a mesma coisa. Da casa pro trabalho, trabalho pra casa, casa pro trabalho, trabalho pra casa, casa pro trabalho. O que que é isso, gente? Ai, eu também é. Dá pia pro fogão, fogão pra pia, pia pro fogão, fogão pra pia. E eu não tô reclamando. Vambora, Michele, que o tempo fechou. Ué, mas tá mó sol. Ai, meu Deus do céu. Filha. Vambora, vamos, vamos. Tá bom. Vai, vai, filho. Tchau, vai. Tchau. Mãe, o encontro de hoje é pra comemorar a promoção do médico, aquele de plantão lá. Aquele? Bonitão, cheio da grana que você me falou. Ai, que bonitão. É, doutor Ricardo. Bonito, né? Ele é bonitão, é? Nossa, lindo. Eu abri o Insta dele, só de ver as fotos, eu engravidei. Menos, mãe, menos. Ai, que que é essa louca? Gente, e dá pra ver pelas fotos perfeitamente que ele não é assim um Ricardinho. Eu sinto, olha só, eu vejo ele é um Ricardão. Tá, vem cá. Ele é muito rico? Muito? Acredito que ele casou em Paris? Ele é casado, né? E se divorciou em Londres. Ele tá separado? É, se divorciou de Alcione. Acredita que eles se conheceram trabalhando juntos? Olha, mas um homem desses. Maravilhoso. Não fica muito tempo sozinho, ainda mais com gente tão bonita trabalhando com ele. Ai, mãe. Olha aqui. Gente, eu vou porque hoje o dia vai ser longo. Amor, meu biloquinho, beijo barrigudinho, meu bebê. Gente, o que que é? Tá com ciúminho, é? Não posso fazer nada. Eu, hein? Bobeira. Beijo, biloquinho. Gostoso. Aplausos. Aplausos. Aplausos.